Música Até tô espantado em te ver por aqui Mesmo depois de teres afirmado Que abandonaste o mundo das batalhas Alegando que fama sem rendimento Não te valia de nada Tavas desesperado por atenção Movido pela emoção Agindo feito mocinho Mas já percebes que ninguém no reto Notou a tua ausência Não tá aqui, não voltais sozinho Mesmo sem apoio de redes De telefonia móvel Eu conquistei meu crédito na Street Boys Então nunca mais coloque este Godzilla da Marvel A batalhar contra o Godzilla dos Sweet Boys Música Música O teu conhecimento é empírico Só se formos a falar de falta de beleza Que mostrarás aqui a tua verdadeira essência Dos tempos pra cá O Aruar e o Walter Artístico Têm andado bonitos Porque a tua feiura não se difere da do gongo Mas entrou no mercado Já bateu toda a concorrência Música Meu talento é infinito Teu talento é infinitesimal John Dalton só disse Que o átomo é a menor partícula Que há no mundo Porque morreu antes de ver O teu órgão genital Tu não és um gladiador de renome Tás enganado Não passas de um iludido emocionado Só por seres conhecido pelas tias do Fajardo Já achas que tens o nome no mercado Tua cota é uma preta Que se vende por prata Pra pôr comida no prato Tu devias saber Enquanto bates em pala Tua dama comigo pela Eu gosto de pola na minha pila Porque ela pula com prazer Parasimilares e simulares Barras similares às minhas Não tens potencial Na nova escola tu és um repetente Abandone o repetente Sem enquadrar noutra vertente musical Se contaram que eu sou amante da tua mãe E só pra ficar comigo Ela já pensou em divorciar-se do teu pai Mas aí eu parei e analisei e pensei Uma família tão linda como essa Por minha casa não pode se desmoronar Aí fui lá e lhe incentivei a não se divorciar Então agora tu me deves o máximo respeito Pois eu sou Suntian Que mantém de pé o teu seio familiar Abdul Abdul Quem te deu esse nome Só podia estar muito louco Porque nenhuma pessoa No seu juízo perfeito Daria o nome musulmano a um porco F Ursulmano a New Robbie F� FARA Fitä F watts Tchau, tchau.